Como eu fui te amar demais, como eu me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais, e agora é ela Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Será, que ela ainda está pensando em mim Aquela música me faz lembrar, do tempo que ela ainda estava aqui Estava aqui, sei lá, só queria você perto de mim Sei que é difícil ter que aceitar Essa saudade é muito ruim, muito ruim Como eu fui te amar demais, como eu me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais, e agora é ela Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Como eu fui te amar demais, como eu me entreguei demais Vivendo sem pensar no mais, e agora é ela Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Vendo que eu pudessegies, que me amices, que me lembra Vendo que era a להciação